Senhores, tem nem um ano que tivemos o anúncio do Metal Gear, como vocês sabem, eu fiz a cobertura aqui, a gente já falou sobre ele, fiz alguns vídeos a respeito, a gente já discutiu as mais diversas coisas a respeito desse novo projeto, só que já surgiram informações de um novo Metal Gear já em produção, a coisa está impressionante, a Konami realmente passou um tempão sem fazer nada, mas agora parece que está vindo com tudo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês toda essa situação, então vamos lá. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e vamos lá falar mais uma vez sobre Metal Gear, como eu falei, a gente passou um tempo sem receber notícia nenhuma sobre essa franquia e agora parece que toda semana tem uma coisa nova, né? Isso aí é excelente para os fãs da franquia, evidentemente eu me encaixo aí nessa situação também, também sou um grande fã da franquia Metal Gear e posso dizer que a gente tem inúmeros motivos para rir ultimamente. Mas vamos lá falar sobre essa novidade, a novidade é a seguinte, a gente recebeu aí uma nova informação que partiu do site espanhol Aria Rugones e partiu de lá um post que afirma que um novo remake de Metal Gear está em produção. Que coisa interessante, né? Evidente que o foco continua em Metal Gear Delta, mas segundo os informantes aí desse site, já existe sim um novo Metal Gear em produção. A Konami evidentemente já sabia de todo o sucesso e de todo o impacto que ia causar o Metal Gear Delta aí na indústria e evidentemente eles já estão se programando aí para soltar novas atualizações, né? Novos jogos aí que farão parte dos novos remakes. É importante lembrar que não é um anúncio oficial, beleza? Então fiquem espertos em relação a isso, só que esse site ele tem credibilidade, aí é que está a questão, né? Esses caras aí eles acertaram sobre os novos modelos do DualSense que vazaram recentemente e essas informações vieram a partir desse site. Eles acertaram também, acho que isso aí é até maior na verdade, eles acertaram também sobre a DLC do God of War Ragnarok e inclusive eles acertaram que ela seria revelada no TGA. Então um duplo acerto aí, ou seja, os caras eles realmente tem boas fontes lá dentro da Playstation, né? Gente que traz informação aí em tempo real e informação boa, né? Então assim, apesar de ser um rumor, a gente sempre trata como rumor, afinal de contas, como não é um anúncio oficial, é rumor, né? Vamos levar só como especulação. Mas isso aqui especificamente eu acho bem quente, sabe? Eu acho que dá tranquilamente para a gente acreditar nisso. Primeiro por se tratar da indústria dos games, né? A gente sabe que tudo vaza nessa indústria. E segundo porque esse site claramente tem gente dentro da Playstation que vaza essas coisas para eles aí, para que eles possam trazer para a gente antecipadamente. Sobre o Metal Gear em si, se realmente isso se confirmar aí, que eu imagino que vá se confirmar mesmo, eu acho estranho, assim, num primeiro momento. Porque se a Konami realmente quiser refazer toda a franquia, acho que eles deveriam fazer na sequência, né? Acho que a ideia era essa mesmo. Inclusive por isso eles estão começando a partir do Metal Gear Solid 3, que é onde começa toda a história. E aí o mais sensato seria eles partirem agora para o Portable Ops e na sequência fazer o Pissuol, enfim, né? Seguir a sequência natural da história aí. E esses capítulos, inclusive, eles são bem importantes para a história. Além de serem os sucessores normais da história, eles são também muito importantes. Porque no caso do Portable Ops, por exemplo, ele mostra a unidade do Big Boss se tornando renegada, né? Da Fox. E na sequência tem a criação da Fox Round, que é muito importante para a lore de uma forma geral. E no caso do Pissuol, ele mostra a criação de um outro grupo muito importante, que é Outer Heaven. Então, assim, os caras estão com uma faca e o queijo na mão. Aliás, falando nisso, a Konami enfim percebeu que eles têm uma mina de ouro. Presta atenção, né? Os caras têm uma mina de ouro. Aliás, na verdade, eles têm várias minas, né? Se a gente levar em consideração outras franquias, como Silent Hill, com o próprio Castlevania, que eles ainda não começaram a mexer aí, mas logo, logo, eles vão trazer coisa nova, tenho certeza. E, assim, eles fazerem esses remakes, estou falando aqui no caso do Metal Gear, esses remakes, eles não têm como dar errado, sabe? Basta refazer tudo como está nos originais e vai vender absurdos, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. A única forma disso dar errado seria se eles refizessem algumas coisas, eles se mudassem algumas coisas, e aí, logicamente, os fãs do Kojima iriam odiar. Mas se eles fizerem exatamente como o original, só atualizando as coisas, no caso o gráfico, o gameplay e tal, esse tipo de coisa que a gente já conhece, não tem como errar. É sério. E aí, assim, só para fazer um resumo aqui, eu acho bem provável que a Konami já esteja mesmo planejando outros remakes, mas, como eu disse, eu acho que não faz sentido que agora eles façam o Metal Gear Solid 1. Realmente, eu não vejo sentido nisso. O certo seria fazer, como eu disse, o Portable Ops e o Piss Walker, primeiro porque eles são continuações diretas de Metal Gear Solid 3, e tem uma outra questão também, porque eles estão bem datados, se você for pegar para jogar hoje, eles são jogos de lá do PSP, né? Então, é estranho jogar com aquela jogabilidade muito antiga. Você até consegue jogar o 3, por exemplo, mas esses dois aí, eu acho que eles estão bem comprometidos por conta da época que eles foram lançados mesmo. E seria muito bom jogar eles atualizados. Enfim, comenta aí embaixo o que é que vocês acham disso tudo, se realmente tem um novo remake aí que vocês acham que tem, que já está rolando, ou novos remakes, tem isso também, né? Já que a gente imagina que eles devam fazer aí vários outros. Diz aí se você concorda também que faria mais sentido eles fazerem os jogos na ordem cronológica, não é tudo certinho, do que fazer, sei lá, pelo menos conforme afirma aí a notícia do Warya Rugores, que eles estariam fazendo o 1, não faria lá muito sentido. Mas, enfim, comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.